Cinco motos custom até R$ 12 mil em 2024. Casamento com o mecânico? É, americano, até muito pouco tempo atrás, quando nós pensávamos em motos, e principalmente em motos custom, no mercado nacional, nós não tínhamos opções de motos custom e nós tínhamos que lidar com essas que nós denominamos aqui no canal de Mad Max. E o fato é que, principalmente quando você pensa em motos de 250 cilindradas, essas motos caíram de preço assustadoramente. R$ 12 mil cabe no seu bolso? Comprariam uma moto custom por R$ 12 mil? E o melhor, será que moto custom Mad Max mais velhinha de R$ 12 mil é casamento com o mecânico? Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir para você, cara, dar uma olhadinha no seguro da sua moto. Tem seguro na moto? Então é o seguinte, BNP, parceiro do canal, que há mais de três anos tem uma galera que já pegou seguro com o Renan da BNP, porque é a melhor cotação do Brasil. E não pense você que é caro, não. A partir de R$ 69,00 por mês, você pode ter um seguro completo na sua motoca. Dá uma ligadinha para ele nesse telefone que está aparecendo aqui na tela. Aproveita aí, americano, deixa o seu like no vídeo, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral para a gente, porque o YouTube entende que ao interagir o nosso canal tem relevância para você. Então dá essa moral para a gente, beleza? Bora para o vídeo. Então vamos lá, americano. Época áurea aqui no Brasil, quando nós ainda tínhamos as famigeradas motinhas de 250 cilindradas e qualquer uma dessas que eu vou colocar na lista aqui tem cavalaria superior ou similar às famigeradas motos da plataforma J da Reinfeld, que são as únicas que nós temos disponíveis nesta categoria aqui no Brasil hoje, principalmente a Meteor 350, né? Nossa primeira motoca, Suzuki Intruder 250. Não era a Intrudinha, era a Intruder média, né? Porque a Intrudinha era 125. Essa moto esteve aqui no Brasil, americano, entre os anos de 1995 e 2003. E a grande realidade é que a FIPE dela varia de R$ 6.014 a R$ 11.286. Dá uma olhadinha aqui que é interessante, ó. Se você vier aqui no WebMotors, e para todas elas eu vim no WebMotors para dar uma olhadinha, né? Esses preços variam, cara. São poucas motos, tá? Já temos poucas opções hoje sendo comercializadas, principalmente da Intruder 250. Geralmente a Intruder 125 você acha mais opções, mas varia aí de R$ 10.500 a R$ 15.000, né? Vamos dar uma olhadinha nessa de R$ 12.500 aqui, porque essa de R$ 10.500 está muito customizada, né? E quanto mais original, mais elevado é o preço da moto, né? Vamos dar uma olhadinha nessa de R$ 12.500 aqui, motoca que está... Vamos dar uma olhada aqui. Também está em um nível de customização elevado, né, cara? Rabeta cortada, tem uma fotinha só. Aí fica difícil, né? R$ 97.98, R$ 12.500. Será que vale a pena colocar R$ 12.500 numa motoca dessa? Vamos dar uma olhada nessa de R$ 15.000 aqui, que parece que está mais completinha. Pelo menos está toda original. Mota também ano 98, 98, está lá em São Paulo, né? 33.800 km rodados. Aparentemente está íntegra, né? É ela mesmo, ó. Intruder 250, monocilíndrica. Mota que foi bastante utilizada aqui no Brasil, principalmente nas autoescolas, uma época aí, no final mesmo ali da década de 90, né? Eu gosto muito dessa moto porque já contei esse caso aqui no canal várias vezes e não me canso de repetir. Foi a moto que eu tirei a habilitação para moto lá no ano de 1999, né? Lá em 1900 em Guaraná de Rolha. Vamos colocar dessa forma. Então, está aí. Será que vale a pena esse preço? Bom, vamos falar da nossa próxima moto. Vou falar para vocês aqui da Virago 250, tá? Viragona, Viraguinho, né? Que era a mais de menor cilindrada da categoria, né? Família Virago. Foi uma família aqui no Brasil, chegando até a 1.400 cilindradas. E a Yamaha entregou muitas motos custom aqui no Brasil nessa família das Virago, né? Que depois foi substituída pela família Star, né? Quando começou lá a Drag Star, a Midnight Star, mas anteriormente nós tínhamos a linha da Virago, né? Virago 250, famosa Viraguinho Custom Pocket. Ficou no Brasil dos anos de 1995 a 2003. A FIPE variando, aí está aparecendo na tela para vocês, de R$ 6.014,00 até R$ 11.286,00, né? A gente dá para ver aí. Viragona, se você vier aqui, viraguinha, né? Se você vier aqui no WebMotors, né? Classificar pelo menor preço, como eu gosto de fazer. Você vai ver que essa moto, ela varia de preço, né? Tem as mais baratas aí na casa de R$ 11.500,00. Vamos dar uma clicadinha aqui. Dar uma olhada nessa moto para ver se realmente está valendo a pena, né? Será que está valendo a pena aqui? É, está todo original, né? R$ 11.500,00, já veio um negocinho ou outro no motor, né? Pneu parece que está bom. Pelo menos está uma moto toda original e aparentemente só o escapamento está trocado, né? Colocou um escapamento de cano curto, né? As fotos também de péssimas qualidades. Péssima qualidade. O cara quer vender moto e põe as piores fotos que você pode encontrar no planeta, né? Vamos pegar uma de R$ 14.000,00 aqui, que parece que está mais aparentemente bonitinha, né? Está melhor, pelo menos as fotos estão mais bem tiradas aqui, mas parece que o estado de conservação está basicamente o mesmo, né? Trocou a capa do banco aí para deixar a moto com aparência mais nova, guidão original. Aparentemente está dentro da expectativa, né? R$ 14.000,00. Será que se incomoda? Será que se der mecânica, acha peça ainda? O problema maior, acho que não é nem peça para a questão da Virago ou 250, a questão é achar alguém que coloca a mão nisso aí. Tem algumas oficinas mais raiz que ainda vão colocar, mas é difícil, viu? É difícil achar alguém para meter a mão nesse tipo de moto, mas é aquele negócio, né? O cara tem que tentar a sorte também, porque a grande realidade aqui é que se a moto está ou foi bem cuidada, né? Certamente são motores que eles têm uma grande, uma longa, uma grande longevidade, né? Isso eu queria dizer. A nossa próxima moto é ela, meu filho. A Mirage 250, moto que foi a mais potente da categoria aqui no Brasil, né? Mirage 250 que chegava aí a 29 cavalos de potência, mas só a partir do ano de 2008 e 2009. As anteriores chegavam a 27, mas também é uma cavalaria relativamente alta, né? E o interessante da Mirage 250 é que foi uma das motos custom que mais ficou na linha em produção aqui no Brasil, pela Kaczynski, né, que usava os motores, os kits, né, de montagem mesmo da Hyosung, né? Da coreana Hyosung ficou entre os anos de 2001 e 2013 e a FIPE variando aí de 6.684 a 14.570, né? Mirage na casa dos 10 contos, tem Mirage aí, vamos dar uma olhada nessa aqui que eu achei que tá mais bonita do que a primeira, né? 10 mil reais, você pega uma Mirage ano 2010, tá? Não é tão velha assim na idade, né? Mas tá aquele negócio, né? Já fez uma customização ali, botou uma pedaleira daquelas de corrente de moto. Eu particularmente não sou muito fã dessas customizações muito roots não, né, cara? Botou um correntão ali com a coroa cortada, né? Pôs uma plataforma na realidade, porque ela não tem plataforma, né? Então deu uma customizadinha na moto. O fato é que ano 2010, telefone tá aí aparecendo, já faz propaganda pro cara que é 10 conto nessa motoca. Será que vale 10 conto? Cara, pelo motor, se o motor tiver bom, vale. Porque a moto é simplesmente, até hoje, a mais potente, embora outras tenham chegado por aí, é a mais potente da categoria, né? É uma moto que, na estrada, ela vai te entregar muito conforto, né? E aí você tem alguns com pressinho mais elevado aqui, 12,5, mas parece que tá num estado de conservação muito melhor, né? Vamos dar uma olhadinha nessa aqui que tá no Rio de Janeiro, 25 mil quilômetros, 12.500 reais. Mas, né, teve alguma mudança aí no banco, né? Parece que a moto foi pintada, com certeza a moto foi pintada, né? Não sei se esse pneu da frente aí não foi trocado também. Parece que ele deu uma alongada na suspensão da moto, né? A impressão que tô tendo, pelo menos por esse ângulo da foto aqui, é que teve uma alongada na suspensão. Mas, de novo, né? Fotos com um estado de resolução deplorável, né? Fica difícil pra quem tá comprando a moto ter uma ideia do que é o veículo, né? Então, vou dar uma dica aqui, né, pessoal? Quer vender moto? Coloca foto boa. Não adianta colocar foto que não deixa transparecer o que é a moto, né? Vamos dar uma olhadinha nesse outro modelo aqui. Essa é ano 2011, né? Também parece que foi pintada, né? Colocou um farolzinho aí de Daymaker, né? Mas, aparentemente, tá com os cromos em dia, né? Tá até lustrando ali, parecendo até a imagem do celular que tirou a foto. Dá uma olhadinha aí. Tá bonita a moto, tá bem bonita, né? Pro preço que tá pedindo aí, tá pedindo 11 mil reais, né? Me parece um preço bem convidativo pra essa moto que foi um clássico do motociclismo custom nacional de 250 cilindradas, né? É uma moto que até hoje representa muito nesse cenário das motos 250 que está prestes a voltar, né? Tem que lembrar que a Shinerai tá trazendo pelo menos três motocas aí, muito em breve, né? Que são a K19, que não tem motor em V, mas chega a 28 cavalos de potência. E as famigeradas Lifan V16 e V16S, que são a Denver e Titanium, né? Que também tem motor em V, como eram as motos 250 do passado, mas tem uma cavalaria mais baixa, né? Ficando na casa aí dos 20 cavalinhos de potência, né? Então tá aí, Mirage, uma moto que... Será que vale a pena? Eu sei que tem que responder. Será que a moto tá boa? 11 conto, me parece um preço muito aquém do que estava um, dois anos atrás quando nós fazíamos esse tipo de vídeo aqui no canal, né? Vamos pra nossa próxima moto aqui, que é ela, meu filho. Que só achei uma aqui, que foi a Sandal V-Blade. V-Blade, uma moto que nós não temos a informação de tabela FIP dela, a não ser nos anos de 2008, 2007 e 2006, né? Mas ela foi até o ano de 2011. Então esses anos aqui, de 6 a 8, varia de 10.727 a 11.597. Eu só achei uma moto anunciada aqui, então vou ter que mostrar essa filha única, né? Provavelmente em outros sites de busca aí a gente vai encontrar, né? Inclusive lá no LX, lá no Facebook Marketplace. Mas é isso aqui mesmo, né? A moto foi uma moto da Sandal. Sandal é uma empresa genuinamente brasileira, que usava motor chinês e que deu muito trabalho aqui no Brasil, né? Essa foi a única moto custom da Sandal na casa das 250 cilindradas. É a mais fraquinha da categoria também. Ela chegava nem a 20 cavalos, 19 cavalos de potência aproximadamente. Mas não tirava o charme da moto, né, cara? Que dessa moto custom clássica, né? Motor em V, uma moto que aceitava um nível elevado de customização. E foi uma moto muito vendida até mesmo pelo preço dela, tá? Então foi uma moto muito procurada aí pelas pessoas que eram apaixonadas por esse universo custom aqui no Brasil e queria investir pouca grana, né? Então foi uma moto que chamou bastante atenção. Em relação a moto ser boa ou não, vai depender também do estado de conservação, tá? Mas certamente ela, de todas as 250 que nós tínhamos naquela época, é a mais fraquinha da categoria, tá? E é uma moto também que não foi a mais vendida, não. Vendeu bastante, mas não foi a mais vendida, não. A Mirage vendeu muito mais do que ela. E por último, mais recente, nós temos a Daphra Horizon 250. Também a gente encontra aí variando o preço, mas encontra menos de 12 mil. Essa moto que teve no Brasil entre os anos de 2013 e 2017, a FIPE varia de 12.569 a 15.837. Uma moto que, com certeza, chamou muita atenção, né? Acabei pegando o modelo errado aqui, essa 16 mil. Vou pegar essa de 11.500, pra gente dar uma olhadinha no estado de conservação dessa moto. Mas aparentemente a que tá custando o preço mais elevado tá no estado de conservação melhor. Ah, meu Deus, isso aqui que é isso, papai? Pra quê? Acho que gosto cada um tem o seu, mas aí tem que diminuir o preço da moto na hora de vender, né, cara? Faz uma caveira dessa com rosa, Guns N' Roses no tanque da moto, né? Lá em Mário Campos, Minas Gerais, tá custando 11.500, né? Você pega uma mais arrumadinha, que não passou por esses níveis elevados de customização, que tá original, o cara pede 16 conto. Por quê? Porque sabe que a moto tá bonita, a moto tá apresentável, né, cara? Olha a diferença disso aqui, ó. Tá vendo? Então a moto 250, essa não tem motor em V, tá? Essa moto saiu de linha pela Dafra, né? Foi a última representante do motociclismo custom 250 cilindrados aqui no Brasil. E motociclismo custom, esse 250, que nós teremos de volta agora com essas motos da Lifan, que vêm por intermédio da Shinerai. Chegou até aqui, Americano? Comenta aí, moto custom 250, pra eu saber que você... Ou simplesmente motos 250, pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, Americano? Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário. Impulsione esse vídeo nas suas redes sociais. Dá aquela moral pra gente aí e uma semana, final de semana quase, já na quinta-feira, abençoado pra você, pra sua família. Um grande abraço e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau.